Olá pessoal, Marcelo Alvrantonio, Ministro do Turismo, e hoje a nossa agenda de incentivo à retomada do turismo brasileiro é aqui no Rio Grande do Sul. Estivemos em Porto Seguro, estivemos no Rio de Janeiro e agora finalizamos aqui mais uma visita de incentivo à retomada do turismo no Brasil. Claro, uma retomada consciente, uma flexibilização que seja responsável, mas mostrando, sobretudo, que o turismo não é o vilão dessa história da Covid-19. E tivemos vários exemplos que, respeitando os protocolos de segurança, nós colocamos os turistas em segurança. E também, obviamente, conseguimos preservar empresas e empregos. Certamente, destinos como esse serão os mais procurados, sobretudo pós a pandemia. O ecoturismo, o destino de natureza, esse turismo certamente será buscado por muitos e muitos brasileiros. E vamos continuar caminhando para que essa retomada se dê de uma forma inteligente, responsável e que ganhe todos os brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.